E aí 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 Autoriza Anderson Daronco Bola rolando está valendo Tem jeito difícil 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 Não tem uma sede de grandes times Da Europa difícil de segurar o jogador ainda Mais jovem e fazendo tanto gol tantos Gols como ele E tome levantamento Na segunda trava Preferiu tocar na direita E aí 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 Tomina bem trabalha mais atrás Bateu GOOOOOOOL O Sabe de quem? E aí 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 Amém. E tome levantamento na segunda trave. Saiu a bola. Tomina bem, trabalha mais atrás. Tomina bem, trabalha mais atrás. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Tomina bem, trabalha mais atrás. E tome levantamento na segunda trave. Tomina bola para Árago de novo. Tomina bem, trabalha mais atrás. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. A tentativa, a ideia era boa, mas era um passo difícil. Matheus! Bateu! Sabe de quem? Bateu! Gol! Bateu! Sabe de quem? Bateu! 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 Saiu da esquerda! Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Domina bem, trabalha mais atrás. Saiu a bola. Domina bem, trabalha mais atrás. Vai ter a posse de bola. Tem jogadores talentosíssimos do meio para frente. Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Olha, domingo no Esporte Espetacular. Nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão. E a gente convida você a participar. Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro com a hashtag Brasileirão no E.E. Quem será que vai ser o ativeiro do campeonato? E o campeão é domingo. É no Esporte Espetacular. E tome levantamento para a área. Fim de papo no primeiro tempo. Muito mais ofensivo, muito mais agressivo. Na hora que chega. Com dificuldade de agredir. Isso aí já vem mostrando no campeonato desde o início. Dois. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Está no meio. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. Tomina bem. Trabalha mais atrás. Tomina bem. Trabalha mais atrás. Está no meio. E tome levantamento na segunda trave. Vamos lá. Vamos lá. E tome levantamento na segunda trave. Bateu para o gol. Teve uma chance de ouro. Tentando. Boa bola, boa bola. 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 Saiu da esquerda Trouxe pro meio E tome levantamento pra área E tome levantamento pra área Olha o cruzamento Tem 5 minutos mais os acréscimos Pra tentar o gol salvador Tomina bem, trabalha mais atrás Tomina bem, trabalha mais atrás Fizinho do primeiro tempo Aqui a gente vai a 47 minutos Recupera a posse de bola A pita Fim de papo Um jogo eletrizante Uma grande vitória